Hey! Sejam bem-vindos ao meu guia de como conseguir um dos sete Orucalcum Plus que você pode conseguir para ter a última weapon em Kingdom Hearts 3. No mundo da Frozen, pelo minigame de Slider da montanha, vocês vão precisar de 10 tesouros para poder conseguir esse Orucalcum Plus. E eu estou aqui para mostrar para vocês a localização de todos esses tesouros, então sigam os meus passos aqui, ou melhor, os meus deslizes aqui, e vocês vão saber exatamente onde procurar e como ter todos esses 10. Para o primeiro, é bem simples, apenas sigam direto e vocês vão cair depois do primeiro pulo, bem no meio, e ele está bem ali na cara, é o mais simples de todos, apenas peguem. Agora, para o segundo, e já adiantando, eu estou comentando em cima desse vídeo porque eu acho que se eu puder falar para vocês o que eu estou pensando, se eu puder passar para vocês o mindset de o que vocês têm que pensar, para poder pegar esses tesouros, fica mais fácil de entender. Então, vocês memorizam o caminho de um jeito melhor. No segundo, vocês vão querer dar o primeiro pulo, seguir reto, e então, no segundo pulo, vocês vão querer virar totalmente à esquerda. Vocês já vão ver porquê, onde está o segundo tesouro, mas apenas façam isso. Agora, no segundo pulo, virem totalmente à esquerda do mapa, não temam, virem totalmente o analógico de vocês para a esquerda. E agora, sigam direto até vocês encontrarem algumas árvores no caminho e vocês... Ignora, eu sou um péssimo piloto. Ignora isso, eu sou um péssimo piloto. Mas, sigam direto até o momento que vocês vão encontrar essa montanha estreita com árvores estreitas do lado. E assim, você consegue o segundo tesouro. E agora, para o terceiro tesouro, você vai novamente virar à esquerda depois do segundo pulo. Mas, dessa vez, você vai pegar um caminho um pouco diferente do que o que você fez para pegar o segundo tesouro. Vamos só seguir reto. E vocês não precisam se preocupar em pegar pontos, eu só estou pegando porque... YOLO, mas... É, vocês podem seguir reto aqui, vocês não precisam se preocupar com nada. Só no segundo pulo que vocês vão pular e virar para a esquerda. E seguir exatamente os meus passos. Eu imagino que seja mais fácil se vocês verem como que eu estou fazendo para chegar lá do início ao fim. Ao invés de cortar para a parte onde está o tesouro. Agora, vocês vão querer passar entre duas montanhas. Depois de ter virado à esquerda, não tanto quanto da última vez. Tenham isso em mente. Não virem tanto à esquerda quanto da última vez. Que vocês vão estar de cara com o terceiro tesouro. E agora, para o quarto tesouro. As coisas vão mudar um pouco. E vocês vão se acostumar bastante com esse próximo caminho. Nós vamos pular para a direita. Pela primeira vez. Depois do primeiro pulo. Então, fiquem atentos. Logo aqui no primeiro salto. Nós vamos virar totalmente à direita. Não caiam, por favor. Eu já caí tentando pegar isso uma vez. Virem totalmente à direita. E vocês vão encontrar uma caverna. Apenas passem por ela. O tesouro ainda não está aqui, mas estamos bem perto dele. Apenas saltem. E tentem cair nessa linha azul que tem no meio do mapa. Basicamente, quando você sair dela. Você vai querer virar totalmente à esquerda agora. Não caiam naquela caverna. Então, é só um pouco à esquerda, mas não tanto. Seguindo reto agora. Vocês já devem estar bem próximos do tesouro. É só seguir reto. E aí está o seu quarto tesouro bem à sua frente. Para o quinto tesouro. Mais uma vez. Vocês vão se acostumar com o caminho da direita. Mas dessa vez. Vamos mudar um pouco as coisas. Então, apenas sigam os meus passos. Vocês vão querer de novo virar à direita e cair naquela caverna. Não se preocupem. Podem decorar esse caminho. Porque vocês vão fazer bastante daqui para frente. Para pegar os próximos tesouros. Eu não diria que todos os próximos. Mas a maioria deles. Vocês vão precisar entrar nessa caverna aqui da direita. Agora para pegar eles. Então, não se preocupem. Decorem esse caminho. Que vocês vão estar seguros. Dessa vez. Nós não queremos cair totalmente à esquerda. Nem um pouquinho. Nós queremos cair no meio. Depois que sairmos dessa linha azul. Vamos cair bem aqui nessa montanha do meio. Toma cuidado para não cair. Diferente do que eu acabei de fazer. Ainda dá para recuperar. É só vir para cá para o meio. E devemos estar bem. O tesouro está bem aqui na frente. Apenas sigam. Não caiam. E vocês devem estar seguros com o seu tesouro em mãos. Para ser esse tesouro. Vocês. Alivinem só. Vão pegar a direita mais uma vez. Então. Não se preocupem. Decorem esse caminho que eu estou fazendo. Eu já disse isso 15 vezes. Mas eu tenho que embromar. Porque são. Bastante tempo de gravação. Para explicar apenas caminhos. Bom. Apenas tenham em mente que dessa vez vai ser um pouco mais longo. Porque daqui para frente. Todos os tesouros vão ficando cada vez mais longe um do outro. Com o décimo sendo o que está mais longe. Então. Trabalhem a mente de vocês. Vocês vão ter que decorar esse caminho. Se quiserem. Encontrar os tesouros do jeito mais fácil. Dessa vez. Eu não vou pegar o meio fio. A linha azul. É. Escolha minha. Vocês não precisam. Não pegá-la mais. Facilita se vocês não pegarem. Apenas entendam isso. Eu vou agora totalmente para a direita. Porque. Eu tenho que cair aqui nessas orbs do meio. Para passar entre essas duas montanhas de neve. E agora. No momento que eu ver duas montanhas. Com o espaço entre elas. Vai ser onde estará o nosso sexto tesouro. É. E agora para o sétimo. E nono tesouro. Eu sei. Eu sinto muito. Eu não consegui. É. Separar os dois. Eu acidentalmente peguei o nono tesouro. Junto com o sétimo. Então. Façam isso se vocês quiserem. Eu não vou conseguir dividir os dois. Porque uma vez que você pega. Você não pode pegar o tesouro de novo. Então. Se você quiser um atalho. Pegue o sétimo e o nono agora. Porque os dois estão muito próximos um no outro. Nós vamos mais uma vez. Pegar a caverna da direita. Que novidade. E. É. Eu acho que isso poupa um pouco de tempo. Embora eu quisesse deixar o troço super organizadinho. Pegando do 1 ao 10 em ordem. Mas. Enfim. Eu não consegui. E fui muito sem querer que eu peguei esse nono tesouro. Então. Apenas. Me perdoem por isso. Nós vamos cair aqui. Depois do meio fio. Mais uma vez. Podem subir aquela montanha se quiser. Mas. Dá no mesmo. No fim das contas. E agora. Para o sétimo. No momento que você ver aquela montanhazinha. Você vai virar. Totalmente para a direita. Tentar passar por essas árvores aqui. Oxi. Se eu fosse um pouquinho bom de direção. Eu conseguiria. Mas. Eu ainda não tinha minha carteira. De. Escudo. Que desliza na neve. Eu sinto muito. Apenas virem totalmente a direita. E aqui em cima. No meio de muitas árvores. Vocês vão encontrar o sétimo tesouro. É bem difícil de pegar esse. Principalmente se você estiver em alta velocidade. Então. Tomem cuidado. Agora. Para o nono tesouro. Vocês vão querer seguir esse caminho que eu estou fazendo. E ele estará bem aqui no meio fio. Vocês vão querer. Ir para esse próximo meio fio. E no outro. Ele estará bem ali. Esperando por vocês. É um caminho um pouco complicado. Mas. Se você seguir direitinho. Você consegue sem dúvida nenhuma. De novo. Eu sinto muito por não conseguir fazer um por um. Foi o que deu para fazer. Espero que entendam. E agora para o oitavo tesouro. E depois nós vamos pular para o décimo. Esse daqui. É um pouco longo. Mas. Não se assustem. Tem bastante coisa que vocês vão ter no mapa para decorar. Então. Eu vou ajudar vocês a decorar isso. A primeira coisa. É que nós não vamos para aquela caverna. Nós vamos dar o primeiro pulo. E virar totalmente à esquerda. Então. Yay. Variação. Uhul. Virem totalmente à esquerda. Não se preocupem com isso. Vocês vão passar por uma outra caverna. E dar um pulo. E agora. Nesse pulo. Vocês vão querer de novo virar totalmente à esquerda. E agora. É que começa. O ski. Sites. Para você saber. Para onde você tem que ir. Passe entre duas montanhas. Como vocês estão vendo agora. Em seguida. Passe entre essas duas árvores. E de novo. Entre essas duas árvores. Que vocês estão vendo. Agora vocês vão ter um pulo. E basicamente é isso. Vocês vão querer cair bem ali. Naquelas árvores. Que tem um meio fio. Se vocês conseguirem enxergar. Um meio fio de luz. E no momento que vocês subirem nele. Vocês já vão conseguir o seu tesouro. Ele vai estar no fim da linha. Literalmente. E agora. Para o décimo. E mais longo. Tesouro da lista. Nós temos que decorar bastante isso. Porque não tem muito. O que. Decorar do mapa. Não tem duas árvores. Que você vai passar no meio de cada uma. É apenas. Tenha total noção. Do que eu estou fazendo aqui. E copie os meus passos. Vire totalmente direita. Nós vamos voltar. Aquela caverna. Então. Já é uma vantagem. Estamos acostumados com esse caminho. Espero que vocês também estejam. Seguindo reto. Pela caverna. Nós vamos pular. E de novo. Nós vamos cair no meio fio. Que vocês também estão acostumados. Espero que vocês consigam seguir até aí. Porque agora. A coisa vai ficar um pouco diferente. Saindo do meio fio. Nós vamos virar um pouco a esquerda. Nós já fizemos esse caminho uma vez. Mas não tão longo assim. Seguindo a esquerda. Nós vamos encontrar uma caverna. Não a primeira. Mas a segunda caverna. A esquerda. Entre nessa caverna. E vocês verão um pulo. Depois desse pulo. As coisas vão ficar ainda mais complicadas. Não tem um caminho perfeito. Virem um pouco. Apenas alguns graus a direita. E então. Sigam essa linha de orbs. Que dão pontos. Depois que vocês seguirem ela. Vocês devem estar feitos. Vão entrar nessa caverna. Que fica a direita. E agora sim. Vocês estão seguros. Eu recomendo muito. Que vocês batam nessas estacas. Para perder um pouquinho. Da velocidade. Porque vocês vão precisar. Estar um pouquinho devagar. Se quiser passar por isso. Bem fácil. Sigam esse caminho. A esquerda. Que fica bem na parede. E aí está. Vocês vão conseguir. O seu tesouro nível 10. E completar. A missão. Para ter todos os oricólicos plus. Eu sei. Foi um caminho um pouco longo. Mas eu espero ter conseguido. Ajudar vocês. Do início ao fim. Dos 10 tesouros. Esse em especifico. Tinha bastante coisa. Para ter em mente. Perder a velocidade. E tudo mais. Os caminhos. Os ângulos. Que você tinha que pular. Mas enfim pessoal. Muito. Muito obrigado. Por assistir esse vídeo. Eu espero realmente. Do fundo do meu coração. Ter ajudado vocês. Vocês não fazem ideia. Do trabalho que deu. Para poder fazer esse vídeo. Para saber exatamente. Onde estava cada tesouro. Para poder pegar eles. Para poder saber o que dizer para vocês. E somou muito tempo meu. E muita energia minha. Então eu espero contar com vocês. Para poder compartilhar esse vídeo. Mas não só ele. Se você é novo aqui. Eu tenho uma série completamente traduzida. Legendada em português. De Kingdom Hearts 3. E eu estou postando todos os dias. Se já não tiver terminado ela. No momento que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Eu espero contar com você. A divulgar essa série também. Ou assisti-la pelo menos. Bom. Eu vou também terminar um guia. De como fazer uma última weapon. Se vocês estiverem vendo esse vídeo. E eu já tiver ele. Ele vai estar aí na tela. Então. Apenas. Consumam tudo que eu puder fazer. Tudo que eu estou produzindo. De Kingdom Hearts. Nesse canal. Seria uma honra. Ter você para assistir esses vídeos. Então muito obrigado por assistirem esse. Espero ver vocês no próximo. E é isso. Muito obrigado. E até a próxima.